Gente, que lá vem Madeira! Andressão Costa, o sucesso das duas! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os outros Olha a gente nessa cama de novo O que você sente? Um abraço ao meu advogado, Dr. Reginaldo, lá em Teixeira, de frente a Maria Se preocupa não, meu advogado, que eu não vou arrumar um problema aqui no Rio, não Mas se eu arrumar, a gente resolve Sem não gostar de mim E agora como eu fico nessa cama Com o sorriso e o joelho no rosto Se eu venho aqui, me acostumo errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não vou Pra esse erro gostoso Olha só, deixa eu falar pra vocês Deixa eu apresentar pra vocês Uma pessoa, você tá vindo ao Rio de Janeiro Eu vou apresentar uma pessoa que trabalha com guia aqui no Rio de Janeiro Pessoa de confiança Ela vai pegar você no aeroporto Vai pegar você no hotel Leva pro hotel, leva pra balada Olha aqui, ó Tiane, o nome dela é Tiane Tita Tiane Procura o Instagram dela aí Tita Tiane Ela que é daqui do Rio de Janeiro Ela é da Bahia, mas mora no Rio há quanto tempo? 20 anos 20 anos 20 anos no Rio de Janeiro É isso aí Você que trabalha com guia pra levar a galera Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar do Rio de Janeiro Pra qualquer lugar do Rio de Janeiro E quem quiser encontrar a Tiane, procura no Instagram Tita Underline Tiane Tita Underline Tiane Você encontra ela E ela pode guiar você aqui no Rio de Janeiro Pessoa de muita confiança Procura ela no Instagram aí Tita Underline Tiane Vamos embora, vamos continuar? Bora Vamos continuar a festa? Partiu Então, sai da frente Sai da frente que lá vem madeira Alvindo É mais gostoso Andresson Costa O sucesso da Jula Vamos descer aqui, vamos É pra salteiro O vento também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai brimber A gente vai fazer É só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Tá bonito? Espera, espera um pouquinho que você já continua assistindo o vídeo Deixa eu dar o recado que é hora do comercial Estou sorteando um Ford Ka 2009 conservado Por apenas um real Com apenas um real você concorre ao Ford Ka Se você quiser comprar Chama no WhatsApp 759-9947-0537 Que a gente manda o link pra você Detalhe Segundo prêmio iPhone 12 Terceiro prêmio mil reais Quarto prêmio 500 reais Quinto prêmio 500 reais E do sexto ao décimo 200 reais Agora, boa sorte e continue assistindo nossos vídeos Ela é a maravilha do meu sertão Não troco ela não Nem por ouro, nem por prata Ela pode até ser chata Cansei De ficar correndo atrás É Sabe aquela vontade Não tenho mais O carinho era meu Mas cansei Se não me quer Como o homem oficial da sua cama Vejo o prego que o martelo chama E deixo o prego que o martelo chama E aí? Se não me quer Como o homem oficial da sua cama E deixo o prego que o martelo chama Ela quer falar Pera aí que ela quer falar, Brasil What? De onde você é? Israel Como? Israel 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 Entendi, entendi Israelense Então chama, vai Andresson Costa O sucesso das duas Não é Anderson É Andresson com dois S Versão A Rocha É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nunca Essa bebê provoca A bunda dela Pulsar Vem delisando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não Meu bem Vem sentando Gostosinho Pro pai Vem jogando De ladinho Obrigado, hein Vem delisando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não Meu bem Vem sentando Gostosinho Vai Vem Vem Vem